Vamos fechar aqui essa conversa sobre os grandes escritores com o Fernando Pessoa. Grande escritor, grande poeta, um dos principais poetas da humanidade. E o Pessoa, e muito da poesia dele, ele traz aquela dúvida angustiante, ele como escritor, se angustiando em tentar colocar no papel a poesia dele e às vezes não conseguindo, e deixou pérolas maravilhosas para a gente. Navegar é preciso, viver não é preciso, um pensamento que tem em uma poesia dele, mas foi emprestada de Plutarco, que é em 48 d.C., um general romano, que disse essa frase para incentivar a galera a, não queria guerrear, a cruzar os mares. Navegar é preciso, viver não é preciso. Depois o Fernando Pessoa acabou reutilizando essa frase. E o Pessoa, ele tinha muito isso de que escrever é fingir. Escrever para a pessoa, em algumas poesias que ele tem, que escrever é um processo de fingimento. Não de mentira, né? Não é uma mentira, porque a mentira é uma palavra, às vezes, forte, né? É um processo de fingir. Fingimento para Fernando Pessoa. Uma das principais poesias dele é a autopsicografia, em que ele fala sobre isso. Vou ver se a gente consegue lê-la aqui, né? Esse fingimento da escrita tem a ver com a nossa imaginação também. A gente imagina para depois colocar no papel. E imaginar é acessar o mundo das ideias. Lembrando um pouco da caverna de Platão, a caverna de Platão, onde as pessoas vivem presas por correntes numa caverna, só vê as sombras passando, tinha uma chama atrás deles, que projetavam sombras na parede. Eles acreditavam que as sombras eram a realidade. E um deles disse que não, a realidade está lá fora da caverna. Quando eles foram ver, era muito forte a claridade de fora, que eles não conseguiam nem enxergar, porque estavam acostumados com as sombras. Então, a caverna de Platão é uma metáfora, uma alegoria, que traz a ideia do mundo das ideias do Platão. Platão e de Sócrates, né? Que o plano físico é o mundo sensível, mundo onde a gente experiencia, sente as questões sensoriais do mundo. E esse é o mundo sensível. E acima dele há um mundo inteligível com o mundo das ideias, onde as ideias aspiram chegar. A gente pode pensar como escritor, buscar essa inspiração do mundo das ideias. As ideias querem se materializar e tomar forma. E o sentimento, na realidade, que os escritores ou o poeta, no caso do Fernando Pessoa, está sentindo, o sentimento, ele seria a grande verdade, a realidade do mundo sensível. E já o pensamento, que é a ficção, que nós vamos escrever ou poetizar, já estaria lá no mundo das ideias. Como ficção imaginativa, como fingimento. É uma analogia aqui que a gente faz com a caverna de Platão, para tentar entender um pouco aqui do Fernando Pessoa. Vamos ler aqui o Poeta Fingidor. Esse livro aqui é o título dele. O Poeta Fingidor, né? Tem tudo a ver com o que é a escrita do Fernando Pessoa, né? A autopsicografia do Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que finge que a dor, a dor que devera sente. O poeta é um fingidor. Ele finge tão completamente que finge que a dor, a dor que devera sente. Então, o que ele sente, ele vai transmitir para o papel, mas a partir do que ele transmite para o papel, já não é a dor dele. E o leitor que vai ler também, ele vai ver a própria dor do leitor também, né? E os que leem o que escrevem, na dor lida, sentem bem. Não a dor que ele teve, mas a que ele não tem. E assim, nas caras de roda, gira entreter a razão, esse comboio de roda que se chama Coração. É bem linda essa poesia, né? Que aí fala também da relação entre autor e leitor, né? Criar seria fingir o que o poeta sentiu para o Fernando Pessoa.